Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo, te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido, mas parei, parei Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem, não consegui Agora vem aqui, que sempre vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para de fingir, que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai, tchau e bença, tchau, tchau Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo, te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido, mas parei, parei com você Não, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem, não consegui Agora vem aqui, que sempre vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para de fingir, que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai, tchau e bença, tchau, tchau Deu moral? Tchau